O FAZ é um projeto do governo, uma instituição do governo, com vista à redução do combate à pobreza. O Fundo de Apoio Social tem também o parceiro principal, que é a União Europeia. A inclusão produtiva é uma ferramenta metodológica que visa, que tem como principal objetivo, o apoio àquelas famílias vulneráveis que se encontram em risco de exclusão, através de formação profissional e atribuição de um kit de negócio. Dentro da componente 2, as ações da inclusão produtiva, eu penso que poderíamos agora traçar o plano de visita. A primeira coisa, eu tenho essa ideia de abrir o canal, mas não tenho apoio, a primeira coisa. Não tenho materiais necessários para praticar o profissional. Com a formação que eu vou receber do FAZ, eu posso ajudar muita gente. Gostaria muito mesmo que me ajudassem, e eu quis muito ser pasteleira. Mas as oportunidades, a questão financeira também, não ajudou muito. Além de ser associação, queremos que um dia desse venha a crescer e tornar uma empresa. e também ligar-se ao governo, para que também ajudamos quando na construção das escolas do município. O objetivo da inclusão produtiva, que tem a ver com o apoio às camadas vulneráveis, principalmente as viúvas, os deficientes e os viventes. Muitas pessoas que querem aprender também, eu até sempre mando chamar quando estou a traçar, por exemplo, a pessoa para aprender é muito difícil. A ajuda que eu posso ter, que eu posso dar é de ter pessoas mesmo, poder trabalhar, trabalhar e conseguir algo melhor, né? E ter alguém, ter a possibilidade de poder contratar gente, de poder ajudar mesmo a sociedade em geral. Tchau! 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 Tchau!